E ó, por falar em oportunidades, você está procurando emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho? Olha as oportunidades que nós temos pra você aqui hoje. A JFS Prestadora de Serviços está com uma vaga para assistentes de departamento pessoal. Os interessados devem mandar currículo para o e-mail jfsprestadora.gmail.com Já a Diretoria Geral de Polícia Penal abriu processo seletivo para 75 vagas temporárias para médico-psiquiatra, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal selecaogo.gov.br até o dia 15 deste mês. E para quem atua na área do Direito Civil, o Instituto Goiano de Direito promove um curso para qualificar e encaminhar advogados para mercado de trabalho. A inscrição é grátis e deve ser feita até o dia 26 de abril pelo site. www.portaligd.com.br Tá bom?